Música Música Perto da meia-noite Já não ouço ninguém Para me ajudar Música As feridas escorrem E o frio da noite Vem contra mim Minhas forças se esvaem Não consigo mais me levantar Minha alma ferida Não posso mais aguentar Mas Silas Meu irmão Silas Vamos louvar a Deus Oh Silas Oh Silas Vamos louvar a Deus Vamos louvar a Deus Porque eu sei Que o meu Redentor Nunca vai me deixar E sempre está pronto para me ajudar E nada vai tirar Seu amor Sobre mim As cadeias Não podem parar Os projetos de Deus Não podem impedir O que Deus Prometeu Poderoso É o nosso Deus Deus Algo vai acontecer Quando eu orar Algo vai acontecer Quando eu louvar Algo vai acontecer Quando adorar Eu sei Algo vai acontecer Algo vai acontecer Quando eu orar Algo vai acontecer Quando eu louvar Algo vai acontecer Quando adorar Eu sei Porque eu sei Que o meu Redentor Nunca vai me deixar E sempre está pronto Para me ajudar E nada vai tirar Seu amor Sobre mim As cadeias Não podem parar Os projetos de Deus Não podem impedir O que Deus Prometeu Poderoso É o nosso Deus É o nosso Deus É o nosso Deus É o nosso Deus Amém